Deus me lembrou, e uma dor é sempre igual Existe alguém entre nós, que muitos entre nós Existe alguém que brilha mais do que o meu é só Existe alguém aqui, que brilha mais Levanta a moita do refrão agora Eta, 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 eta É a luz, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eta, eta, eta É a luz, é o sol, é a luz, é a luz, é a luz, é a luz Todo dia, mesmo dia, vira até a nossa senha Nada, amor, todo sol, tem esse sol no escuro Onde a luz se ganha, de baixo do outro E a luz, é 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 a luz E a luz, é a luz, é a luz, é a luz, é a luz É, e uma dor é sempre igual Existe alguém entre nós, que muitos entre nós E a luz, é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL